A Ucrânia está no topo da agenda nesta reunião dos ministros da NATO em Bruxelas, que assinala os 75 anos da assinatura do Tratado Fundador da Aliança. A ideia é tornar o apoio militar e financeiro à Ucrânia mais previsível e mais estável, em vez do atual sistema de doações espontâneas. Alguns membros estão também a ser sujeitos a uma pressão crescente para honrarem o compromisso de levar a despesa com a defesa até ao limiar de 2% do PIB. Obrigado por estar aqui. Eu acredito que agora é o país que trabalha a maior proporção do seu PIB na defesa na toda a aliança. Nós esperamos que isso seja uma inspiração para outros. Eu estou ansioso para ouvir nossos colegas ucranianos sobre os desafios na frente. A Polônia também vai suportar a criação de uma missão NATO para regularizar a ajuda que nós estamos apesar da aparente maior unidade de sempre, a perspectiva de um regresso ao poder de Donald Trump nos Estados Unidos paira sobre esta reunião histórica. O antigo presidente deu a entender que poderia retirar os Estados Unidos ou reduzir drasticamente o apoio à NATO caso ganhasse a reeleição em novembro.